Olá, Wallace Lima aqui. Estou muito empolgado em compartilhar com você todos os detalhes da mentoria Clube das Pessoas Ricas, a primeira comunidade de pessoas verdadeiramente ricas do mundo. Essa mentoria foi inspirada no workshop Deixe de Ser Pobre, Conexe a Frequência da Abundância, onde nós começamos a aprofundar um tema que eu domino há muito tempo. Em 2012 eu fiz uma viagem pelo Brasil com o workshop Transforma Sua Realidade Quanticamente, trazendo uma visão de relação com o dinheiro, superando todas as crenças limitantes, reprogramando a relação com o dinheiro, com a prosperidade e com o sucesso. No meu livro Deu um Salto Quântico em Sua Vida, eu escrevi um capítulo especialmente sobre a ciência da abundância e agora nós estamos aprofundando e trazendo uma possibilidade ainda maior para o nosso aluno da reprogramação quântica celular e para todas as pessoas que nos acompanham, desconstruindo crenças e indo na verdadeira raiz dos problemas que levam as pessoas a viverem a ter uma vida travada em relação ao dinheiro, em relação à abundância financeira. Mas antes mesmo de falar especificamente do workshop, quando vai ser, qual a data, como é que vai ser o processo todo, eu vou dar em detalhes, eu quero dizer para quem é esse workshop, na verdade para quem é essa mentoria. Essa mentoria é para pessoas que estão buscando uma nova relação com o dinheiro, estão querendo sair, se libertar de todas as amarras negativas, todas as crenças que acumularam, crenças sistêmicas, crenças genéticas, crenças familiares, ancestrais, que todos nós, de uma certa forma, carregamos crenças religiosas, crenças culturais que impedem as pessoas de ter uma relação saudável com o dinheiro, com o sucesso, com a prosperidade financeira. Para aquelas pessoas que ganham riso de dinheiro, daqui a pouco perdem e vivem nessa gangorra. Pessoas que herdaram muito dinheiro, mas não sabem lidar com o dinheiro. Pessoas que não têm inteligência financeira, que não sabem como investir. Pessoas que estão cansadas de terem comportamentos, muitas vezes comportamentos compulsivos, que não sabem como controlar o dinheiro. O dinheiro chega, mas sai na mesma velocidade e que não estão felizes. Mesmo aquelas pessoas que ganham rios de dinheiro são milionárias até, mas não estão completas, sentem que falta algo dentro delas. Enfim, pessoas que querem ter uma vida abundante, querem ter o verdadeiro significado do que é a abundância, do que é a prosperidade, do que é a felicidade. E que possam ter uma relação com o dinheiro como uma extensão de si mesmo. Pessoas que estão querendo investir em si próprias, querendo evoluir espiritualmente, querendo se transformar, querendo ter uma vida leve, querendo ter uma vida abundante, que possam ter dinheiro, mas que possam também ser felizes. Ter dinheiro, mas que possam emocionalmente serem pessoas cada vez mais evoluídas espiritualmente e mentalmente. E que possam também ter saúde física, porque dinheiro sem saúde física... Então, tem pessoas muito ricas, mas estão morrendo entubadas nos hospitais. Então, se você se enquadra em um desses aspectos e está precisando de um mentor, uma pessoa experimentada, uma pessoa reconhecida internacionalmente, com trabalhos reconhecidos, uma pessoa que vive a prosperidade, não só financeira, mas intelectual, moral, científica, física e emocional, Então, eu estou aqui exatamente para lhe ajudar. Como é que vai ser? Então, vamos falar especificamente da mentoria. É um clube, eu estou criando um clube das pessoas ricas. Isso foi um insight que eu tive, de dizer, eu estou criando a primeira comunidade de pessoas ricas, porque riqueza não é só ter dinheiro. Se você tem dinheiro, mas não tem saúde, isso não é sinônimo de riqueza. Se você tem dinheiro, mas você está desconectado de valores, de deixar um legado, de ter um propósito na vida, se você é pobre espiritualmente, se os seus relacionamentos são todos complicados, são todos muito difíceis, você não tem abundância nos relacionamentos. Então, você também tem dificuldade na parte financeira e profissional, na sua carreira. E você tem a outra questão, que é a capacidade de se conectar à frequência da abundância e manifestar e cocriar de maneira consciente a realidade, que a maioria das pessoas está manifestando escassez, está manifestando aquilo que não querem. Como é que vai funcionar essa aventura? É o seguinte, serão seis meses. Em cada mês eu entregarei, darei uma dica de um livro. Eu acredito que a maioria desses livros, as pessoas ou alguns já têm, ou podem conseguir um PDF. E darei um vídeo, onde eu vou baixar esse vídeo, vou entregar um vídeo gratuito do YouTube, com um conteúdo extraordinário, escolhido a dedo, exatamente, para que você possa ampliar a sua visão do mundo. No primeiro, nós vamos trabalhar seis áreas. A primeira é você ter a abundância da saúde. Não adianta você ter dinheiro se você vive doente, tomando remédio, tendo que... Insônia, tendo que tomar rivotril, tendo que tomar depressivo, ansiolítico, entendeu? Então, vamos mostrar como você libertar-se das doenças crônicas e autoimundos. Isso aí eu tenho muito conhecimento. No meu livro, O Poder da Autocura, eu ensino detalhadamente isso aí. E eu sou um exemplo disso, de uma pessoa que vive com saúde crônica, uma pessoa que hoje tem 14 anos a menos do que a sua idade. a minha idade metabólica é 14 anos a menos do que a minha idade biológica. Então, eu sou um exemplo de uma pessoa que há 30 anos não depende de medicamentos químicos, que toma só medicamentos naturais, tem um estilo de vida que é o seu próprio plano de saúde. Eu quero ensinar em detalhes para você. Então, o primeiro ponto é isso aí, abundância na saúde. Depois, abundância de valores, de legado e propósito. As pessoas verdadeiramente ricas, elas estão procurando exatamente tirar, vendo a sua vida como se fosse uma pintura, onde os seus pensamentos são exatamente as tonalidades do quadro que ela está pintando. Você vai qualificando a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, de modo a você ter valores cada vez mais elevados para viver uma vida digna, próspera e abundante. É onde você tem uma conexão com o propósito, vê um sentido maior em viver. Eu vou mostrar exatamente as características dessas pessoas que estão vivendo assim e que são inspiração para que a gente possa entender o real sentido da riqueza. Então, vamos dedicar também um mês ao estudo da abundância de valores, legado e propósito. Depois, nós vamos entrar na questão espiritual, da abundância espiritual. Eu não estou falando de religião. Você pode ser de qualquer religião e você pode ser uma pessoa miserável espiritualmente. Você pode estar prisioneiro de conceitos que foram ensinados de uma forma turva e que gera confusão, que gera sofrimento, que gera dor, que gera culpa, gera medo. Então, muitas pessoas estão sofrendo através das suas religiões. Então, nós vamos mostrar para você como os grandes mestres nunca escreveram nenhum livro, nunca fizeram nenhum igrejo. Eles viveram essa conexão diretamente com o divino que está dentro de nós, como todos os mestres ensinaram. Como se conectar a essa divindade? Como se conectar a essa inteligência de autocura que habita dentro de nós? Aquilo que Jesus disse foi a tua fé que te curou. Como se conectar a essa fé? Então, eu tenho muito conhecimento disso. Sou um estudioso das grandes tradições espirituais. Vou ensinar esse caminho para você também, detalhadamente mostrando o que há de melhor em todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente mais importantes e mais relevantes do nosso planeta. A outra questão é a abundância dos relacionamentos. Então, nós vamos trabalhar exatamente o que fazem as pessoas que se relacionam bem. Eu vou falar do efeito lua de mel. Como é que você pode postergar seus relacionamentos de forma que você possa viver em uma eterna lua de mel? Isso cientificamente já é estudado. Eu já fiz, inclusive, um trabalho voltado especificamente sobre o efeito lua de mel, que foi desvendado pelo grande Bruce Lipton, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração dos pais da epigenética. Nós vamos ensinar esse passo a passo e pela minha própria experiência pessoal dos meus relacionamentos e como eu estou qualificando cada vez mais os meus relacionamentos em cima dessa compreensão que nós podemos levar para os nossos filhos, levar para as pessoas que nos acompanham e dizer sim, é possível que o relacionamento seja algo construído de uma forma, conceitualizado de uma forma que você crie um ambiente de crescimento mútuo e de expansão e evolução espiritual. Depois nós vamos entrar na questão específica da abundância financeira e profissional. Então é exatamente aí onde muitos pecam, não sabem como usar o dinheiro, não sabem como aplicar o seu dinheiro, ganha, mas consome. Às vezes consome mais do que ganha, mesmo que tenha rios de dinheiro, vai consumir porque tem um programinha ali de desconstrução. Então como nós vamos trabalhar a conexão com a profissão ou uma transição de carreira que você possa estar fazendo e como você utilizar os seus dons e talentos de forma a você aprender a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro como empreendedor, ser primeiro um empreendedor de si mesmo, de si mesmo. Então tudo isso eu vou ensinar. E por último, a abundância de conexão e manifestação. Talvez esse seja um dos pontos mais, digamos assim, mais delicados e mais profundos, que é exatamente você entender como é que funciona a relação sua com o universo, a sua vibração interior. É como você se conectar a um estado futuro, como você ativar as conexões quânticas não locais de forma a você ativar as sincronicidades na sua vida e você manifestar dinheiro, manifestar abundância, manifestar relacionamentos abundantes, relacionamentos prósperos, manifestar tudo de maneira consciente, porque você está manifestando agora. Você está se conectando agora, mas a maioria das pessoas não sabe como fazer isso e muitas vezes se conecta ao espírito de escassez, a tudo que é negativo. Então essa mentoria, gente, seis meses de acompanhamento. Nós vamos ter um encontro por mês. O primeiro encontro será no dia 15 de setembro, das 10 horas. Serão três horas de acompanhamento, onde eu vou tirar dúvidas das pessoas. Nós vamos estar analisando cada caso. Mas dentro teremos um grupo fechado do WhatsApp, onde vocês vão poder interagir comigo. E ali, nos conteúdos que eu vou entregando, vocês já vão poder ter essa oportunidade de estar tirando dúvidas, interagindo e trocando experiências com as pessoas que estarão participando da mentoria. Além disso, você vai receber bônus muito especiais. São em torno de R$ 5 mil em bônus especiais e em algum momento vão ter bônus surpresas. Eu peço a você que acompanhe o grupo VIP do WhatsApp. Por isso que é importante que você entre no grupo VIP para que você possa estar acompanhando todas as novidades, porque eventualmente vai ter algum bônus extra que nós vamos estar colocando nesse pacote que nós já temos em torno de R$ 5 mil de bônus. Você vai ganhar três atendimentos na Igreja Quântica de Cura, economizando R$ 627. O meu treinamento, Escola da Riqueza, um caminho espiritual para ficar rico, com grandes nomes, grandes pesquisadores na área do dinheiro, na área da economia, da aplicação, da visão sistêmica do mundo, como a Simona Rouge e tantos outros, o Ben Israel, tantos nomes extraordinários, pessoas, é um conteúdo belíssimo e profundo para que você possa enraizar uma nova consciência financeira e espiritual sobre o dinheiro. É uma economia de R$ 1.997. A aula secreta, A Ciência de Ficar Rico, baseada num livro clássico do Wallace Wattles, então eu vou estar dando essa aula já em breve, no dia 1º de setembro, das 10h às 13h, nós vamos dar esse workshop para você. Você vai economizar aí R$ 97, Ela é R$ 197, mas quem está comprando antecipado vai ganhar 50% de desconto. Vamos também fazer a aula secreta, os 12 provérbios para ativar a frequência da abundância. Na verdade, foram 22 provérbios ainda, conteúdos do Yoga Nanda, você vai economizar aí também mais R$ 97. É o Acesso Vitalista, uma jornada que eu fiz, da frequência da abundância, uma semana inteira, com lives de 2, 3 horas de duração, trazendo para você essa reflexão sobre como ativar a frequência da abundância, 97 reais de economia. Eu desafio 20 dias com as meditações quânticas de cura, muitas delas ligadas a destravar a abundância, a prosperidade, o sucesso na sua vida. Você vai ganhar também o workshop da Scala Hawks, decifrada para entender que dinheiro, sucesso, tudo isso tem a ver com o seu nível de consciência, para você aprender como elevar o seu nível de consciência. E vou, para facilitar ainda mais a sua vida, vou lhe dar a mentoria que eu fiz, terapia da consciência, mostrando cada nível de consciência, como você pode transformar isso no processo de terapia, economiza aí mais R$ 997, o workshop Poder das Informações, onde você vai aprender a fazer perguntas para o seu cérebro para induzir um estado futuro. Você vai ensinar o seu cérebro a pensar naquilo que você quer manifestar. Você vai economizar R$ 397, e você vai aprender a desbloquear o seu sucesso através das informações. Gente, tem alguns bônus extras que eu quero que vocês entrem no grupo do WhatsApp, porque nós vamos estar periodicamente renovando esses bônus até o dia que vai começar a mentoria. São bônus muito especiais, que eu não quero revelar aqui. Entre lá no grupo, porque nesse momento certamente tem um bônus extra para você. Se você se inscrever agora, você vai ganhar todos esses bônus, aí já são em torno de R$ 5 mil de bônus, e você vai ter essa oportunidade. Wallace, quanto é o investimento para o workshop? O investimento para o workshop é... Veja bem, não é R$ 10 mil, workshop não, para a mentoria. Não é R$ 10 mil, não é R$ 15 mil, não é R$ 20 mil, porque seis meses de acompanhamento, um trabalho como esse aí você vai encontrar no mercado mentorias, valores bastante elevados, e não quer dizer que não valham. Na verdade, nós estamos criando uma condição para você aqui extraordinária, de forma que você possa, que você possa desfrutar dessa mentoria por um valor extremamente simbólico, ou seja, um valor que você possa dizer, não tem como não fazer, não tem como não fazer, porque é um valor realmente simbólico. Então, não vai ser R$ 10 mil, não vai ser R$ 5 mil, não vai ser... Na verdade, essa mentoria, nós estamos lançando ela por R$ 2.997, e agora, nesse exato momento, você vai poder adquirir essa mentoria com 50% de desconto, vai ser apenas R$ 1.497, ou seja, uma bagatela para o que nós vamos entregar, seis meses de acompanhamento, talvez no primeiro mês você já economize na sua saúde um valor muito maior do que esse, que você vai aprender a se libertar dos medicamentos, assim como eu fiz. Você pode parcelar também, em até 12 vezes de R$ 145,35 no cartão de crédito, e se você precisar fazer a compra em boleto parcelado, nós temos essa opção para que você faça esse investimento, esse investimento na sua vida. Então, é muito importante que você olhe para um trabalho como esse, como um grande investimento, talvez o mais importante que você fez nos últimos tempos, porque investir em ter uma clareza sobre a relação com o dinheiro, sobre a prosperidade financeira, você está investindo no problema, talvez um dos mais sérios da humanidade, que é a relação exatamente com essa conexão. Um dos problemas seríssimos nos relacionamentos é a questão da sexualidade, e o segundo mais sério é a questão do dinheiro. As pessoas se separam muito exatamente por dificuldade na relação com o dinheiro. Muitas pessoas infelizes, muitas pessoas não realizadas, e mesmo aquelas pessoas que estão ganhando dinheiro, tem gente que está se suicidando, tem gente que está adoecendo, tem gente que tem uma vida vazia, mesmo tendo muito dinheiro, herda dinheiro, mas não sabe como usar, ganha dinheiro, mas perde de uma hora para outra. Então, eu quero exatamente ser o seu mentor nessa jornada, porque eu estou preparado para isso, eu estudo, eu pratico, sou uma pessoa respeitada internacionalmente pelo meu trabalho, com 10 livros publicados, e estou cada vez mais estudando, e praticando, e mostrando, e criando ambientes abundantes na minha empresa, nas pessoas que eu me relaciono, mostrando que isso é possível para você também. Então, só lembrando, que nós estaremos, serão seis meses de acompanhamento, dentro de um grupo de WhatsApp, o Clube das Pessoas Ricas, é a primeira comunidade de pessoas verdadeiramente ricas do mundo, onde você vai ter, nós vamos trabalhar a abundância na saúde, a abundância de valores, legado e propósito, a abundância espiritual, a abundância nos relacionamentos, a abundância financeira e profissional, a abundância de conexão e manifestação. E também tem um bônus especial aí, porque a minha esposa, Aveline Carvalho, que tem um conhecimento sistêmico, Zidro está fazendo a pós-graduação agora em Constelações Familiares, ela vai dar uma aula especial no dia, no dia da mentoria sobre a abundância e relacionamentos, fazendo uma vivência muito especial, para que você possa potencializar os seus relacionamentos. Então, tem isso aí, que eu nem tinha falado antes, mas é mais um bônus, você vai ter aí, Aveline tem muito conhecimento, tem uma prática também extraordinária, e vai poder contribuir também, para que você possa, através dessa vivência, sair do território das crenças limitantes, que estão atrapalhando os seus relacionamentos, sejam profissionais, sejam familiares, sejam afetivos. E lembrando, vamos ter aí, como eu falei, em torno de 5 mil reais de bônus, e eu convoco você a se inscrever agora, convoco você a se inscrever agora, para fazer um investimento que tem o potencial, de não só mudar a sua vida financeira, mas mudar a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua prática de vida, os seus relacionamentos, e entre no grupo do WhatsApp, para que você possa saber, qual é o bônus, que nós temos extra, para que você possa, ganhar nesse momento, esse bônus extra, e fazer parte, do clube das pessoas ricas, a primeira comunidade, de pessoas verdadeiramente ricas, porque no momento, que você aprender, a desvendar riqueza na saúde, nos relacionamentos, no seu propósito de vida, no seu negócio, aprender a se conectar, e manifestar a realidade, de maneira consciente, aí sim, abundância espiritual, aí sim, você pode falar, em uma verdadeira riqueza, eu estou pronto, para lhe ajudar, para te estender a mão, como eu já fiz, com milhares de pessoas, e estou muito feliz, de nesse momento, estar dando mais, essa contribuição, deixando mais, esse legado, para você que me acompanha, ou para você, que está chegando aqui agora, e se você chegou aqui agora, não é por acaso, ninguém chegou, nesse vídeo aqui por acaso, e eu quero contar com você, nessa mentoria, um grande abraço, clica aí no link, se inscreve agora, entra lá no grupo de WhatsApp, para saber mais informações, e nos acompanhar, vai ter, quem se inscrever, vai para um grupo, de boas vindas especiais, onde eu instalei, lá com a Eveline, com a nossa equipe, dando todas as dicas, e orientações, já passando para você, é o primeiro livro, é o primeiro vídeo, para você começar, a mergulhar, nessa jornada, de empoderamento, de sucesso, de alegria, de conquistar, a sua verdadeira riqueza, grande abraço, até lá.